Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse cara botou um cafezinho, quer tomar um cafezinho aqui? Toma um cafezinho depois aqui. É, vai pra cafézinho. Agora vem tomar um café, tá bom? Ah, obrigado. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Tem tudo aqui, tem moças, tem carteiras, tem tudo aqui, olha que rapaz simpático aí viu Olha o perfume aqui ó, ela tem os perfumes em Aldora, tem Boticário, tem tudo ali ó, que coisa linda aqui viu Olha, vai tudo pra Globo aí viu, vai tudo pra Globo, olha a bolena bonita aqui ó, vendendo perfume O rapaz aqui também, pra ele ficar esfumado, aqui é a viagem viu, aqui você conta as suas viagens, ali tá a patroa ali ó, a patroa Aqui na Vai Voando, viagem pré-pago, viajar de avião, olha lá, tem água ali ó, tudo de graça, tá vendo? Tem sandalinha pra tomar, olha, tem almoça bonita, olha que coisa linda, olha que coisa boa, tá vendo? Aqui é a loja de belas, belas, perfume, maquiagem, tá vendo? Mandei até o cara vim da Globo lá pra filmar aqui viu, que maravilha né, chega mais, tem mais loja dentro viu Mandei até o cara vim da Globo lá pra filmar aqui ó, olha lá, vai pro Face viu, vai pro Face viu? Sabe vou te dizer com a Globo lá pra filmar aqui ó, olha lá, com a Globo lá pra filmar ali ó, olha lá, com o cara vim da Globo aqui ó, olha lá, com a Globo lá pra filmar aqui ó, olha lá, tá vendo? Obrigado.